No tag de volta galera, vamos para a notícia da noite, isso mesmo, a bomba da noite, Bitello, o Grêmio aceitou vender Bitello, uma proposta que chegou lá da Rússia E vamos falar agora sobre esta notícia, porque tem alguns detalhes para serem tratados, beleza? Antes de começar, gurizada, aqui ó, a aposta ganha, tá galera? Vai na aposta ganha, fortalece, deixando aí o seu cadastro lá embaixo, tem o link no comentário ou também no QR Code Te cadastrou, tu já ganhou 5 pila, pode brincar à vontade aí, então vai na aposta ganha e tu não vai te arrepender, tá meu irmão? Tu que tem mais de 18 anos aí, tem que fazer aí tua aposta com responsabilidade, beleza? Vamos lá então, gurizada, sobre Bitello, o que temos sobre Bitello, o Grêmio recebeu então uma nova proposta por Bitello, agora vindo diretamente lá da Rússia Do Dinamo, Moscou, exatamente, do Dinamo, Moscou e o Grêmio já teria aceitado, já teria aceitado aí então a proposta por Bitello Porém o jogador não está com interesse de sair para a Rússia, não quer muito ir para o futebol russo, essa é a informação, não vê com bons olhos aí para o futebol russo Mas o Dinamo está tendo então que convencer o empresário do jogador e o próprio jogador A proposta gira em torno de 10 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do atleta Se a negociação for concluída, o Grêmio fica com 70% dos direitos do jogador Mas tem um detalhe, né, nesse 70%, 30% ficaria com Cascavel, porém o Grêmio tem um acordo verbal para ficar com um valor maior que esse 70%, não ficar apenas com 70% Mas então essa é a notícia, o Grêmio então corre contra o tempo aí para vender o Bitello Já que precisa de dinheiro por conta aí da sua alta folha salarial e tudo mais Precisa fazer caixa e o Grêmio precisa quitar suas dívidas e o Bitello já iria ajudar bastante com essa saída para o Dinamo Comenta aí embaixo o que vocês acham É o momento do Bitello sair? Não é? Vocês queriam que ele ficasse mais tempo? Quero muito a opinião de vocês Tamo junto? Morizada, vamos estar agora indo lá para o canal Noteg Games Que eu vou estar em live jogando o Futebol 24, lançamento Quem gosta de futebol, quem gosta de ver um gameplay brabo Vem comigo, Noteg Games, lá no meu canal secundário Vejo vocês lá, abraço, valeu, falou, fui!